Bom dia, leoas maravilhosas! Começou o meu ano, né? Acabou minhas férias. E já vou pra minha primeira reunião do dia daqui a pouquinho. Mas não antes de deixar uma caixinha aqui pra vocês, pra gente bater papo durante esse dia lindo. Hoje é dia de consultoria gratuita, então aproveita, abre seu coração aqui na caixinha, que durante o dia eu vou estar te respondendo. Sou mestre em reprogramação mental e reprogramação vibracional. Sou treinadora, mentora de vida de mulheres maravilhosas e incríveis que realizam seus sonhos, que despertam a sua melhor versão. Pessoas que às vezes começaram lá do zero e hoje estão faturando muito dinheiro e hoje estão vivendo seus sonhos. E hoje estão sendo aquilo que nasceram pra ser. Esse é o meu trabalho, te fazer realizar os seus sonhos, te fazer trazer à tona a sua melhor versão. E eu tenho cursos aqui na internet, também faço treinamentos presenciais, tá? Ali no meu Instagram tem um linkzinho, é só você clicar que você vai direto pros meus cursos. Aquilo que você dá atenção tem o seu poder, tem a sua energia. Quando você tá preocupada com as pessoas mentirosas, com as pessoas dissimuladas, você tá dando pra elas exatamente o que elas querem. A sua atenção, a sua energia. Aí você se conecta a essa energia sem ter consciência e começa a ficar vivendo... Porque aí você começa a reclamar delas. Você começa a reclamar que elas são mentirosas, dissimuladas e você tá vivendo a vida delas. Você sai do protagonismo da sua vida. Então pega essa chave. Onde está a sua atenção, está o seu poder. Não é sobre se importar ou não. É sobre pensar com você mesmo. Essas pessoas mentirosas e dissimuladas merecem a minha atenção? Merecem a minha preocupação? Não. A gente é a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive. Se você identificou que existem pessoas mentirosas e dissimuladas na sua vida, se afaste delas, ignore elas. Me sentindo perdida, casada... Ou seria cansada? Mas apaixonada por outra pessoa que não me quer. Eu acho que é casada mesmo. Olha só, casada, primeiro separa, depois você se apaixona por outra pessoa. Simples assim. Não tem... Não tem como, gente, tá? Não tem como. Se você tá apaixonada por outra pessoa e tá perdida, é justamente esse o problema. Porque você já tá num relacionamento que acabou. Se você tá apaixonada por outra pessoa, já acabou. Então separa. Aí depois você pensa na outra pessoa. Porque essa outra pessoa não tem nem como querer ficar com você se você tá casada. Entendeu? Então façam as coisas certinho, gente. Faz tudo certinho que não tem erro. Não tem erro. Quando a gente tem, assim, ética, congruência, a gente faz tudo direitinho. As coisas dão certo pra gente. Agora não adianta a gente querer burlar o sistema, tá? Se a gente é casada, a gente tem que respeitar o nosso parceiro. Se a gente não gosta mais dele, a gente separa. Vocês carregam o celular de vocês todos os dias, né? Quando a bateria tá acabando, vocês já saem correndo pra procurar um cabo. Não é assim? Por que vocês não fazem isso com a energia de vocês todos os dias? Tem o momento de recarregar a sua energia. Energia positiva, a gente não acorda com a motivação todos os dias. Ninguém acorda motivar todos os dias, tá? Isso aí é o quê? Eu me nutro. Me nutro de energia. Eu me ponho na fonte. Qual que é a sua fonte? Uma técnica, uma meditação, um momento na natureza, um momento de ler um livro, um banho relaxante, um spa. Eu não sei qual que é a sua forma, qual que é o seu carregador. Toda pessoa tem carregador. Dentro da Mentoria da Atração, eu ajudo cada um a achar o seu carregador de vida. Você tem que achar o seu carregador. Aquilo que vai o quê? Abastecer a sua energia. Primeiro passo pra quem tá querendo aí se reconectar, tá? E é um hábito, um hábito diário que você vai fazer todo dia a partir de agora. Então já pega essa chave. Você vai acordar. Hoje você já acordou, tá? Mas você vai acordar amanhã de manhã. Você não vai olhar pro seu celular. Se você tem que trabalhar, sair cedo de casa, você vai colocar pelo menos assim, ó. Dez minutinhos antes. Dez minutinhos antes. Você vai despertou, desligou, nem olha pra mensagem, nem entra no Instagram, nada. Você vai abrir a janela do seu quarto e você vai contemplar a vida, as nuvens, a paisagem. Você vai dar uma respirada, você vai ficar uns dez minutos com você, tá? Pra você se conectar com você. Com o que você tá fazendo aqui, com o seu propósito, com a sua missão, com o seu eu. É dez minutos em silêncio. É isso. Walt Disney, que foi o grande criador dos parques da Disney, que é conhecido no mundo inteiro hoje. Esse homem teve muita chateação. Esse homem faliu a empresa dele. Esse homem teve que morar de favor. Esse homem passou fome. Mas sabe o que que fez ele realizar o sonho da vida dele? Foi o quê? Passo a passo, ter um mapa estratégico, ter ajuda de mentores que conseguiram enxergar o que ele não tava enxergando. E ajudarem ele, o quê? A criar esse planejamento estratégico. Hoje o meu trabalho é justamente esse. Eu ajudo pessoas a criar esse planejamento estratégico dentro da mentoria da atração. Minha irmã ficou mais de oito anos tentando engravidar. Daí ela fez o treinamento de final de semana. Saiu do treinamento, engravidou. Engravidou da outra. Tenho duas sobrinhas. Por quê? Corpo, mente e emoção formam o sistema único. Se dentro da sua mente existe uma programação e uma crença, né? E às vezes é muito sutil, tá? Gente, é sorrateiro. Por exemplo, assim, ainda não me formei, ainda não me realizei. Ah, pra ter filhos eu preciso ter estabilidade financeira. Pra ter filhos eu preciso... Se existe uma programação nesse sentido dentro da sua mente, ela tá mandando a mensagem pras células. As células escutam e bloqueiam, tá? Por isso que é muito importante pra mulheres que não estão conseguindo engravidar não trabalhar só a questão física, mas principalmente a questão mental, emocional. Se esse post aqui tiver mais de 200 reações, eu vou criar pra vocês de forma gratuita e vou disponibilizar aqui uma técnica pra quem quer engravidar. Então, ó, já solta o dedinho aí. Todo mundo tá buscando na vida validação social, pertencimento, se sentir pertencente a um grupo, se sentir aceito. E é por isso que muitas vezes vocês se importam demais com o que os outros pensam. O grande ponto em questão aqui é o que você pensa tem que tá maior, tem que ter mais peso do que o que os outros pensam a seu respeito. É assim que você começa a ter mais segurança, mais empoderamento. Não é sobre não ligar, porque a gente liga. A gente liga sim, a gente quer que o outro pense coisas boas da gente. Mas é sobre entender quem você é, o que você tá fazendo, e entender que você não vai agradar todo mundo. Não é todo mundo que vai te enxergar com a mesma lente. Até porque cada pessoa tem uma lente diferente pra ver o mundo. E às vezes essa lente, ela passa por distorções. Então, às vezes a pessoa vai te enxergar através da lente dela. É isso que você tem que entender. Errado é você parar de sonhar. Se um sonho tá na sua mente, é porque ele é seu. Acredite nos seus sonhos. Se você acredita que você vai ganhar na loteria, isso é um sonho pra você. Mulher, comece a fazer os exercícios de mentalização dos números. Já começa a vibrar nessa energia, sentir que você tá ganhando. Que você vai cocriar isso. Eu conheço várias pessoas que através da visualização, mentalização, através dos nossos cursos, inclusive de roupa no pono, conseguiram ganhar na loteria. Então, tudo é possível. Impossível é só uma questão de opinião aí equivocada. Duas dicas aí pra quem tem esse problema, tá? Primeiro, trabalhar no campo da mente, que é o quê? Reprogramar essa insegurança, reprogramar essa timidez, fazer afirmação positiva, fazer as técnicas que tem lá no meu YouTube pra timidez, pra reprogramação mental. E dois, treinar. O que que é a timidez? É uma variação da crença que vem da insegurança, da inferioridade, onde a gente se coloca num papel mais abaixo que os outros, valida demais a opinião dos outros em relação a nós, a gente fica com medo e se fecha. Pra lidar com isso, você precisa de treino. Então, você vai estudar oratória, você vai estudar comunicação, você vai metamodelar alguém, vai pegar alguém, que você acha que se comunique muito bem, e vai começar a copiar essa pessoa. Como é que ela fala, como é que ela vai criar roteirinhos na sua cabeça, deixar roteirinhos prontos. Ah, se a pessoa me falar isso, o que que eu vou responder? É isso, gente. Não tem erro. É treino e aqui, ó, reprogramação mental. Todo mundo é um interesseiro. Essa é a verdade. Tem pessoas que têm interesse na sua amizade, tem pessoas que têm interesse no que você tem de melhor pra dar, interesse no seu amor, interesse no seu status social. Todo mundo é um interesseiro. Começa por aí. A grande questão aqui é a expectativa que você criou em relação a essa pessoa e que não foi suprida. Porque talvez ela tenha um interesse em você que não é o que você gostaria que ela tivesse. E eu sei como é isso, porque é muito frustrante realmente. Mas a mágoa é um veneno. O outro tá super bem lá. Quem tá carregando a mágoa é você. Se é você que tá carregando isso, é seu. Então liberta essa mágoa. Tira esse poder que essa pessoa tem sobre você. Você tá dando muito poder pra essa pessoa. De como você se sente. Então se você tá se sentindo assim tão magoado, porque essa pessoa tem um interesse ruim, é você que criou a expectativa. Então assim, primeiro passo, liberta o seu coração desse sentimento. Perdoa essa pessoa por não ser quem você esperava que ela fosse.